Primavera, verão, bom, bonito e Kaedu. Tá precisando daquela renovada? Na Kaedu você pode. Blusinhas R$ 13,99. Vestidos só R$ 39,99. Camisas R$ 39,99. Quem não gosta de vestir uma roupa nova? Deu vontade? Então compra. Com cartão Kaedu você divide em até 10 vezes fixas. Roupa nova é bom, bonito e por esse preço é muito Kaedu. Roupa nova é bom.